Vamos passar a apresentação? Bom dia, obrigado a todos por sua presença aqui. Começamos a sessão do LACNOG, um grupo de operadores de rede da América Latina e Caribe. Hoje, essa é a associação. Vamos explicar então a vocês o que é durante esta sequência. Marcela Vizcay e eu somos os presidentes de um dos grupos de trabalho do LACNOG, que é o grupo IOT, e vou mencionar a vocês quais serão os nossos objetivos e as tarefas que faremos neste ano e no ano que vem. Em primeiro lugar, nosso grupo está orientado a realizar ações de conscientização, evangelização e capacitação, sempre dentro do tema IOT, orientado a operadores de rede e também de ISP. Esse é o objetivo final, então, do LACNOG. Para isso, no ano passado, criamos uma série de conferências chamada Por que os operadores de rede devem considerar o tráfego de IOT? Devido ao... Aqui, na nossa opinião, o tráfego de IOT é completamente diferente do tráfego normal que circula pela internet. Achamos que os operadores devem ter, pelo menos, algum tipo de informação sobre como esse tráfego afetaria suas redes e suas operações. No primeiro que vimos, a primeira conferência que já demos em Santa Cruz, trouxemos um caso de estudo e foi como a implementação da indústria 4.0 impacta uma planta de processos onde tanto a parte de IT como de OT não tinham conhecimentos e capacidades para instalar IOT. Esse foi o nosso primeiro trabalho, com certeza vamos continuar fazendo isso com outros casos de estudo, por exemplo, Smart Grid, Smart City, Smart Agriculture e todas as tecnologias Smart, que estão baseadas em IOT e, portanto, o tráfego de IOT vai impactar os operadores desse tipo de tecnologias. Agora, falando sobre as nossas atividades, a nossa ideia é fazer algumas conferências, essa do tráfego é uma delas, os fóruns e mesas de trabalho serão implementados nos diferentes LACNIC e LACNOG, face a face para aqueles que estão interessados em tudo que tem a ver com o IOT. Faremos também alguns webinars virtuais, de acordo com o patrocínio do LACNOG e dentro das atividades da organização. Também pensamos em fazer um seminário um pouco mais longo, talvez onde possamos ensinar ou capacitar os operadores que queiram, em alguns, os LACNIC ou LACNOG, aprender mais sobre os procedimentos e os processos usados para essas atividades de IOT. E também acrescentamos os podcasts com uma nova atividade do LACNOG, que são atividades com pequenas, breves atividades ou pequenos segmentos que apresentam discussões entre pares que duram poucos minutos. E são áudio. Esta seria a participação que o grupo de IOT terá no LACNOG. Vocês têm os nossos dados aí, meus e da Marcela. Se quiserem nos escrever, por favor, mandem suas consultas a esses e-mails. Assim podemos levar adiante os nossos objetivos. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada, Gustavo. Agora vamos continuar com a apresentação de Elia Solis. Eu convido-o a subir aqui para apresentar ao grupo de trabalho sobre a aceitação...